Nesse vídeo eu vou apresentar para você o meu plano para faturar 3 milhões de reais nesse ano de 2021. Então vamos lá, nesse vídeo eu vou explicar para você o meu plano para fazer 3 milhões de reais nesse ano de 2021 e você vai perceber aqui no final como nesse plano, fazendo parte desse plano aqui, você pode alcançar também os seus 10 mil por mês ou mais. Fica comigo aqui que você vai entender isso exatamente. Então vamos lá, começando do começo, tudo começa na mente, tudo começa na mente. Não adianta eu mostrar aqui para você qual que é a minha ideia, se eu não explicar para você mentalmente o que foi feito antes, o que foi feito internamente. Então a primeira coisa para a gente alcançar um determinado resultado é ter uma meta. Ter uma meta. É aquele famoso, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então perceba que eu estou falando aqui, eu não falei para você, meu plano para ganhar mais dinheiro em 2021. Meu plano para prosperar em 2021. Não, o meu plano para fazer 3 milhões de reais de faturamento em 2021. Então tudo começa com uma meta. Então no caso aqui, essa é a minha meta. 3 milhões em 2021. Está em vermelho aqui, acredito que deve estar dando para ver direito. Não é o melhor, mas enfim, o Heitor pegou o meu outro pincel azul ali e secou ele, deixou no sol, então vai nesse vermelho mesmo. Então beleza, tudo começa com uma meta. Tudo começa para onde eu quero chegar. E em quanto tempo? Ah, faturar 3 milhões de reais. Mas isso pode acontecer em 10 anos. Não, dentro do ano de 2021. Modela isso daqui. A ideia aqui é essa, para você modelar. Quando você for fazer, e os seus objetivos, faça dessa forma. Beleza. Só que aí lembra da sigla que eu sempre falo aqui nos treinamentos e tudo mais, o PPAR? Isso aqui é o resultado. Então beleza, isso aqui é o que eu quero. Só que aqui vai exigir o que? Uma ação, né? Eu vou precisar fazer coisas para isso. Certo? Só que essas coisas que eu vou precisar fazer, depende do que? De como eu penso. Eu preciso pensar de uma determinada forma, para agir de uma determinada forma, para fazer isso daqui. E aqui, para eu pensar, eu preciso ter uma programação. Eu preciso ter uma programação na minha mente. Eu preciso ter algo instalado na minha mente para eu pensar, agir e fazer isso daqui. Qual que está sendo? O que eu fiz para me programar para isso? Primeira coisa, o que eu converso aqui com você, dos três P's, né? Por que é perfeitamente possível? Então eu criei uma reprogramação personalizada para mim, entre outras coisas, colocando isso daqui. Por que é perfeitamente possível eu fazer três milhões de reais nesse ano de 2021? E foi ouvindo, e foi ouvindo. E minha mente aceitou. Então, hoje para mim é perfeitamente possível. Se eu estou falando isso aqui para você e abrindo isso, inclusive, publicamente, né? Publicamente, é porque eu acredito que é 100% possível. Então, essa programação aqui já está feita na minha mente. O que eu estou fazendo agora é a programação da gratidão, ou do já é. Já é. Fala, nossa, esse ano de 2021, isso já é a minha realidade. Isso já é a minha realidade. Então, eu já imagino, eu já falo, tipo assim, olha, no ano de 2022, nossa, esse ano de 2021 foi demais, hein? Eu já coloco na tela do meu computador, imagem que representa isso daqui. Uma imagem que representa isso. Então, eu tenho lá o painel, né? Onde administro o valor que eu ganho e tudo mais, a plataforma que eu recebo os pagamentos. E eu já coloquei lá, olha, esse aqui é o meu faturamento de 2021. Então, eu já estou trabalhando isso daqui. Já é. Gente, pega... Isso aqui, eu estou te entregando o ouro. Faça exatamente o que eu faço. Para o seu objetivo, tá? Para o seu objetivo. Beleza. Daqui a pouco eu vou ter que apagar aqui, né? Porque tem algumas coisas para te mostrar. Beleza. Quando eu comecei a fazer isso e a fazer o já é, eu preciso, né? Eu sei que eu preciso de uma ação. Só que até então, eu não tinha clareza do como. E é a coisa mais normal do mundo. É a coisa mais normal do mundo. Se eu quero um resultado acima do que eu já alcancei, é bem possível que eu não saiba como aquilo vai chegar. Mas aí, eu fui direcionado com esse objetivo a participar de uma mentoria. Vai pegando. Vai pegando aqui. O que é uma mentoria, né? Uma mentoria é alguém que já chegou aonde eu quero e vai me orientar. Como fazer aquilo. Vai facilitar o meu caminho. Então, eu participei... Estou participando agora. Na próxima semana, eu vou ter o segundo encontro. De uma mentoria de uma pessoa que fez, no ano passado, 12 milhões. Então, fez quatro vezes o meu objetivo em faturamento, tá? Só lembrar isso aqui. Faturamento é diferente de lucro. Não quer dizer que embolsou 12 milhões. Não quer dizer que esses 3 milhões já vinham para o meu bolso. Não necessariamente. Faturamento, tá? Então, eu resolvi participar dessa mentoria. E essa mentoria custou 18 mil reais. 18 mil reais para participar por seis meses. Então, eu estou aqui realmente mostrando absolutamente tudo desde o princípio. Isso aqui, eu poderia chegar nisso aqui sem ajuda externa, vamos dizer assim. Sozinho, sozinho, acredito que não. Mas, ah, sem uma mentoria? Possivelmente sim. Possivelmente sim. Mas, é muito mais fácil, é muito mais fácil tendo alguém que já chegou e me orientando. E talvez você pode olhar e falar assim, pô, 18 mil, né? Dependendo, é o preço de um carro popular usado. É. Mas, quando que um carro popular usado vai me fazer faturar 3 milhões de reais? Então, se você pensa assim, você já precisa tirar esse pensamento medíocre da sua cabeça. Porque isso é um pensamento medíocre. Olha só, dificilmente você vai encontrar algo que tem mais retorno do que investir em conhecimento. Não tem ação, não é comprar um apartamento para alugar, né? Cara, o que rende é investir em conhecimento. Isso aqui, eu tenho certeza absoluta que vai me ajudar a chegar nisso daqui mais facilmente. Beleza? Então, até aqui, expliquei internamente aqui, ou já uma ação que eu fiz, uma ação que eu fiz para chegar nesse valor. Vou apagar aqui agora, vamos dar um corte aqui, vou apagar. E vou te mostrar depois o que que eu tenho em mente, na prática, para fazer para alcançar esse valor. Vamos dar um cortezinho aqui. Bom, voltando aqui. É possível que vocês estejam ouvindo um barulho aí, tem um vizinho com uma obra aqui do lado. Mas, enfim, acredito que não vai atrapalhar você ouvir o que eu tenho para falar aqui. Então, vamos lá. Isso aqui, aí entra o que eu tenho em mente hoje. Eu não sei se vai acontecer exatamente assim, mas isso é o que está na minha cabeça hoje. Eu alucino que desses 3 milhões, 2 milhões vai vir dos meus produtos digitais, né? E aqui também, programas. Programas. De mentoria, tá? Esse ano, possivelmente, eu vou abrir alguns programas, por exemplo, né? Devo abrir um programa de mentoria para quem quer fazer exatamente o que eu faço. Ser treinador mental, por exemplo, né? É um programa de mentoria que vai ter um investimento considerável. Pelo menos 10 mil reais aí. Então, produtos digitais, programas de mentoria, possivelmente, os 2 milhões vai vir através disso daqui, tá? E o 1 milhão aí vai entrar numa parte que vai ser uma parte interessante para você. Então, vê aqui se isso faz sentido para você, tá? Esse outro 1 milhão, eu alucino que virá daqui. A minha franquia da Builderol. O que é a Builderol? Você deve ter assistido aqui a entrevista que eu fiz com o Érico Salgado. Ele participou do primeiro episódio do podcast Mente Próspera. Inclusive, a gente cortou alguns trechos aqui. Enfim, é um cara muito fora da curva, né? A Builderol, na conversa que a gente teve hoje, é uma empresa hoje avaliada em 100 milhões de reais. Então, 120 milhões de reais. E o que a Builderol faz? Ela é uma empresa de uma plataforma de marketing digital. Uma plataforma de marketing digital. O que é isso, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho treinamentos online. E existem outros zilhões de pessoas que têm treinamentos online. A gente precisa de algumas ferramentas para isso. Por exemplo, a gente precisa de uma ferramenta de e-mail marketing. A gente precisa de uma ferramenta para criar as páginas, os sites, para ficar no ar. E várias outras coisas. Então, a Builderol engloba todas as ferramentas que a gente precisa. Além disso, para quem é empreendedor, vamos dizer assim, offline, especialmente nesse momento aí, né? Como tudo que aconteceu no mundo e tudo mais, fez aqui ó, vrum, de pessoas vindo para o online, querendo vender online, querendo ter site, coisa do tipo. Então, basicamente a Builderol, ela atende o mundo dos empreendedores, que é um mundo gigantesco. Então, basicamente isso. Quando eu comprei a franquia Builderol, foi no mês de novembro. No mês de novembro. Pode deixar isso aqui, tá? Mês de novembro. De onde eu tirei, gente? Mês de novembro. Ah, novembro de 2019. Foi daí que eu tirei o dezenove. Foi novembro de 2019. Foi quando eu comprei a franquia da Builderol. E logo no primeiro mês, eu tava vendo ali, eu falei inclusive na conversa com o Eric que foi dezenove mil, mas não, eu vi lá direitinho. Foi dezessete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais, no primeiro mês, nessa franquia. Vou explicar. Ah, como assim? De onde que sabe? É vendendo a plataforma. Vendendo para pessoas que fazem sentido. Beleza. Só que eu tava focado, no ano passado, eu resolvi focar mais nos meus produtos mesmo. Então, eu deixei um pouco de lado. Não fiz tanta coisa assim pra continuar, pra aumentar isso. Mas mesmo não fazendo, e daqui a pouco eu vou te explicar uma das coisas mais maravilhosas disso aqui, eu continuei recebendo. Porque é um programa que você recebe. Como a pessoa paga ali mensalmente, você recebe também mensalmente. Você vendeu uma vez e continua recebendo mensalmente. É o famoso renda passiva. Muito bacana isso. Mas beleza. Aí, o que que aconteceu? O Eric foi, o Eric, dona do Derolme, me chamou, falou, cara, tô vendo aqui que você não tá fazendo assim, você já começou muito bem e tal, o que aconteceu? Eu expliquei, falei, não, tô mais focado em minhas coisas mesmo, apesar de se eu gostar muito aqui e tal, mas tava focado na questão dos meus produtos. E ele foi, me mostrou tudo, todas as novidades, enfim e tal, e me convenceu. Falei, cara, vamos de novo que vai dar bom. Especialmente nesse momento com tudo que tá acontecendo, muita gente entrando, vai dar bom. Falei, cara, beleza, então. E aí, entra aquela questão que eu converso aqui com vocês de quem está ao seu redor, né? Com as pessoas com você conversa e como que isso te puxa, né? Então, assim, inicialmente, eu vou até colocar, vou tirar um print aqui da conversa que eu tive com ele por WhatsApp sobre isso daqui. Aí eu falei com ele assim, é, beleza, mas, cara, é possível, eu tô pensando aqui em fazer 30 mil por mês com esse negócio, né? Não é nem que é possível, né? Eu falei assim, cara, você tem, eu não lembro exatamente o que eu escrevi, vamos colocar aqui na tela pra você ver exatamente. Mas é como se fosse assim, tem gente fazendo isso daí, 30 mil por mês? De retirada, né? Não só de faturamento. E ele foi e mandou, cara, tem gente fazendo 100 mil por mês. Eu falei, não, então agora a meta vai ser de pelo menos, pelo menos, 100 mil por mês com esse daqui. Então, beleza, já te expliquei aqui agora de onde, né, onde vai vir. Eu vou apagar aqui de novo e explicar por que que eu fiz essa aquisição dessa franquia e falar se isso fizer sentido pra você, como que você pode participar junto aqui comigo e fazer pelo menos os seus 10 mil por mês que eu incentivo você a fazer aqui. Sinceramente, o que eu, isso aqui, essa oportunidade, sinceramente, pra mim, é a melhor forma de você fazer 10 mil por mês e eu vou te explicar isso no próximo quadro aqui. Então, eu vou dar mais um cortezinho pra eu apagar e te explicar isso. Então, vamos lá, continuando aqui. Vou te explicar aqui o porquê que eu adquiri uma franquia e por que que, pra mim, essa é a melhor oportunidade pra você também fazer pelo menos 10 mil por mês. Primeiro, só te falar aqui, né, o valor da franquia hoje da Bioderal custa 12 mil reais, um plano de adesão e mais mil reais por mês. Quando eu entrei, era um pouco menor esse valor aqui, porque eu entrei no lançamento e tal, mas esse é o valor, todo mês eu pago esse valor aqui, mil reais por mês. E aí, já entra aquilo que eu converso com vocês, né. Às vezes, quando eu falo assim, ah, nossa, mas mil reais por mês, mais 12 mil, a gente, muitas vezes a tendência é olhar com, não, mas que isso, é muito dinheiro. Não, que, cara, eu não sou idiota. Se eu pago esse valor aqui, mil reais por mês. E além disso aqui, na verdade, tem mil por mês e tem aqui que eu pago lá pro Eric mais 15% do valor que sobra aqui. Então, vamos supor lá, exemplo, tá. Eu fiz 10 mil no mês, por exemplo. Eu pago mil reais pra ele, então sobra nove mil. Desses nove mil, eu pago mais 15%, tá. Então, assim, mas por que que eu faço isso? Cara, porque o modelo de negócio dele é fora do comum. É um negócio extraordinário. É como, assim, a gente, até na conversa que a gente tava tendo, imagina o seguinte, né. Você, tá, você fala assim, olha, que negócio que é bom hoje em dia? Vender iPhone, por exemplo. Imagina se você tivesse uma loja da Apple, né. Você pudesse vender iPhone. Pô, é lindo, né. Quantas pessoas querem um iPhone? Todo mundo. Só que tem um porém. Se você quisesse vender um iPhone, eu acredito que a Apple nem trabalha com esse formato, mas ela vai falar assim, olha, beleza, você pode montar uma loja da Apple aí. Só que você vai me pagar um milhão de reais pra você abrir e mais não sei quantos mil aí pra não ter isso. Desculpa do barulho, a porta bateu aqui. Por quê? Porque é um modelo de negócio muito interessante, né. Então, existe aqui na Builderol um modelo de negócio que vale a pena eu investir esse valor aqui. Por quê? Por que que eu, eu particularmente, considero isso extremamente interessante? Basicamente por esses três motivos. Primeiro, é uma alta demanda. Ou seja, é um número gigantesco de pessoas que precisam disso. Se não me engano, o Eric falou que no mundo, né, a Builderol é uma plataforma global, são, se não me engano, 300 mil usuários ao redor do mundo, né. E não é difícil de imaginar isso, porque aqui só no Brasil, só no Brasil, se não me engano, são cerca de 50, não, não lembro se era 30 ou 50 milhões, milhões de empreendedores. E a plataforma é uma plataforma pra atingir empreendedores, tanto empreendedores digitais como empreendedores comuns, vamos dizer assim. Uma, ah, uma pessoa que, uma cabeleireira, por exemplo, né, é uma possível cliente da Builderol. Então, existe uma demanda gigantesca. Segundo motivo, é uma oferta irresistível. O valor, né, o valor que é pago pela Builderol, que a gente paga pra usar, né, mesmo, né, o usuário, tem um plano lá que é 149 reais. E é bizarro o que é possível fazer nesse plano de 149 reais. Só pra você ter uma ideia, a gente usava uma outra plataforma concorrente da Builderol, que é uma plataforma aqui do Brasil mesmo. E se eu quisesse exatamente ter a estrutura que eu tenho hoje na Builderol, com a quantidade de leads, de e-mail e tal, eu pagaria pelo menos, pelo menos, e quando a gente cancelou, era exatamente isso, mas eu, durante um tempo, eu manti as duas, no caso, eu vou até falar o nome aqui, que era Lead Lovers, eu manti as duas durante um tempo pra ver se, será que o Lead Lovers é melhor que a Builderol? E eu fui fazendo o teste e vi que não, era bem equiparado, tá? Não tô dizendo que o Lead Lovers é ruim, nada disso. Só que o valor, se eu quisesse a mesma coisa, eu pagaria aqui cerca de 600 reais aqui, a Lead Lovers, e na Builderol é 150 reais. Então, pra pessoa que tá comprando, faz total sentido. Total sentido. Inclusive, eu te falo, se você é um empreendedor, cara, você pode pesquisar, não vai ter algo melhor de custo-benefício do que a Builderol. Eu te falo porque eu pesquisei e, enfim, testei várias ferramentas nesse sentido. Então, esse é o segundo motivo. E o terceiro, que aqui eu vou dar até um destaque aqui, que isso aqui, isso é o lindo, né? Isso aqui é o que gera riqueza. Isso aqui é o que gera riqueza, isso é o que te traz mais tranquilidade, é o que te traz liberdade, renda recorrente. O que que é isso, né? Então, quando é feito, né? Então, como que você ganha dinheiro aqui na Builderol? Quando você, através da sua indicação, uma pessoa compra, né? E quando a pessoa compra, ela paga uma mensalidade ali, né? E o que que acontece? Nessa mensalidade, uma parte fica para quem vendeu. No seu caso, se você, por exemplo, participar e fizer uma venda, você fica com essa renda recorrente, tá? Que ali varia, acho que, se não me engano, é 25 a 30% desse valor, tá? Para você entender, vamos imaginar o seguinte. Imagina que você fizesse isso com uma empresa de internet, tá? Uma provedora de internet. Todo mês você paga internet aí na sua casa, certo? 100 reais, vamos supor, 100 reais, 200 reais. Vamos imaginar 100 reais. Mas vamos supor que existisse um programa desse para a internet. Alguém que te indicou, receberia, por exemplo, todo mês, 30 reais seu ali. Você tá pagando, a pessoa tá recebendo, você tá pagando. Então, ela fez a venda para você, às vezes, dois anos e continua recebendo ali enquanto você vai pagando. Isso aqui é o lindo. Por isso que, mesmo no ano de 2020, não sendo tão ativo, esse negócio ainda me rendeu dinheiro. Por quê? Porque pessoas que compraram a plataforma em 2019 continuam usando. Enquanto elas continuarem usando, eu vou recebendo. Isso aqui é o lindo da questão da Builderol. Por que eu acredito que essa é a melhor oportunidade para você fazer pelo menos 10 mil por mês com a Builderol? É claro, assim, eu falo 10 mil por mês porque é o que eu mais converso aqui com você. Cara, você pode fazer 100, você pode fazer 5. Tudo depende de você, do seu interesse, da sua mentalidade. Tudo depende. Mas eu considero que você, assim, para fazer, para você entrar aqui, você precisa pelo menos querer fazer pelo menos esse valor de 10 mil por mês. E é perfeitamente possível. Não, eu falei para você que eu fiz 17 no primeiro mês. Possivelmente você não vai fazer isso porque eu tinha uma, uma, né, toda uma estrutura, uma audiência. Eu tinha uma audiência nesse sentido. Mas isso aqui, sei lá, entre 6 meses, depois que você está fazendo, depois que você está fazendo, E aí, sei lá, vai que no primeiro mês você faz 500 reais. No segundo mês, mil reais. No terceiro mês, 1.500 ou 2.000. Eu acredito piamente que entre 6 meses e 1 ano você consegue chegar nesse valor aqui. E dificilmente você encontra algo que vai, você vai conseguir isso de forma, né, não com essas formas mirabolantes aí que você somente injeta o dinheiro ali e eles falam que vai voltar não sei quanto. Você entendeu que isso aqui não é isso, né? Não é isso. Não é uma coisa que, ah, vou colocar meu dinheiro aí. Não é isso, tá? Existe todo um trabalho aqui. Por que que para mim essa é a melhor oportunidade? Primeiro, por tudo isso aqui, porque é um negócio extremamente interessante. E segundo, por quê? Você participando da oportunidade que a gente vai abrir na próxima semana, você vai ter a minha ajuda e a ajuda do Eric Salgado, pessoalmente. A minha ajuda e a ajuda do Eric Salgado para fazer isso aqui funcionar junto com você. Então, lembra lá que eu te mostrei que eu investi 18 mil reais em uma mentoria? Você vai ter uma mentoria como essa de graça para fazer isso daqui funcionar. A gente, como eu estou dizendo, a gente vai abrir essa oportunidade se você quiser ter uma espécie de micro franquia, né? Então, eu estou explicando aqui para você como eu fiz, né? Inclusive os valores da franquia. Inclusive o Eric falou que a franquia não está sendo vendida no momento, mas você pode ter uma espécie de micro franquia da Builderol, beleza? Onde o trabalho é exatamente o mesmo. Eu vou explicar tudo isso na próxima semana. E eu vou explicar isso em um grupo de WhatsApp, que é a forma mais fácil que a gente tem de realmente você ter todas as informações, poder tirar suas dúvidas e tudo mais. Então, aqui abaixo, se tudo isso que eu conversei aqui com você fez sentido, aqui abaixo vai ter um link para você participar de um grupo de WhatsApp. Esse grupo vai ser silenciado e assim, a gente não vai dar nenhuma informação agora. Agora, se você estiver assistindo no dia que esse vídeo está sendo postado, a gente vai começar a dar informações segunda-feira da próxima semana, beleza? Mas a gente vai explicar absolutamente tudo que você precisa saber para você participar, se fizer sentido para você. Mas se fizer sentido, já entra aqui no grupo para você não perder as explicações na próxima semana. Beleza? Então, o que eu estou te mostrando aqui? Primeiro, algo para você modelar de como que eu penso inicialmente para chegar em um determinado resultado. e também uma oportunidade, sim, de negócios que, como eu estou dizendo, eu acredito ser a melhor oportunidade para você fazer os seus 10 mil por mês. Fez sentido essa nossa conversa aqui? Deixe um comentário aqui abaixo se fez sentido ou não. Dá um like aqui também se fez sentido. É isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo.